O negócio específico da propaganda, eu acho que ele é muito diferente de tudo que existe em termos de profissão. Precisa ter, ao mesmo tempo que a paixão pela tua profissão, especificamente, paixão por cada um desses segmentos, de cada um dos produtos dos clientes que você tem. E foi justamente a paixão que fez com que esse publicitário carioca conseguisse destaque no mercado paulistano. Com mais de 20 anos de profissão, Fábio Fernandes comanda uma das 20 maiores agências de publicidade brasileira, a FNASCA. Eu comecei muito novo ainda e a FNASCA a gente fundou há 16 anos aqui em São Paulo. A gente passou alguns períodos na própria economia brasileira muito oscilante. Então, sempre foi bastante emocionante. Você começar uma agência e não ter muita certeza de como você vai pagar as contas no dia seguinte, não deixa de ser um estímulo extra. Mas para conseguir lidar com as pressões que o meio lhe impõe, Fábio precisou unir essa enorme vontade de inovar à sua própria técnica de trabalho. Vocês lidam com prazos, né? Como vocês conquistam isso? Existem métodos para se criar, para se ter inspiração? Como acontece? Na verdade, a prática vai te levando a criar os teus próprios tempos, né? A sua própria maneira de trabalhar. Eu acho que cada profissional tem um jeito diferente, dificilmente há coincidência nisso. Essa é uma outra riqueza que tem nesse meio, porque no fundo você trabalha com diferentes pessoas também e com diferentes temperamentos e diferentes ritmos. A minha técnica particular é nunca lutar, depois que está definido o briefing, como a gente chama de trabalho, e nunca mais lutar contra ele, né? Eu sou muito teimoso, assim, muito questionador quando a gente está construindo esse briefing, né? Pergunto por quê, me oponho, né? Acho que está errado, né? Quer dizer, mas uma vez aquilo definido, eu não luto mais contra ele e eu faço com que ele apareça claramente nas peças que eu estou desenvolvendo. O que se impõe no final é um prazo e eu acho que a grande disputa que a gente tem é aquela corrida da qualidade contra o prazo, né? Onde você tem que fazer no mínimo tempo possível, o melhor possível. Com essa percepção bem clara do universo da publicidade, o executivo tenta emplacar conceitos na cabeça dos consumidores e até repaginar a imagem de grandes marcas. Eu vou desalmado você, hein? Sem coração, hein, capitão? Quer saber? Se eu vai, que a gente fica. Então, o Escola é um dos clientes, como eu disse antes, icônicos da FNASC. Os bichos estão no buraco, estão. E ela foi um caso de uma marca que tinha, eu não diria, eu acho que ela tinha uma percepção muito difusa na cabeça do consumidor, não tinha nenhuma clareza para ele sobre qual era o posicionamento dessa marca. Ela estava um pouco à parte, um pouco segregada, quando você pensava em grandes marcas dessa categoria. E a gente transformou através dela a categoria inteira, porque a gente mudou uma série de padrões e uma série de certos, né, que existiam naquela época para se falar sobre cerveja. E na ideia que a gente criou de fazer a cerveja que desce redondo, né, criando ao mesmo tempo hipotéticos concorrentes que são as cervejas que descem quadrado, a gente ali não só posicionou o Escola de uma maneira muito clara e muito diferente da categoria, como ao mesmo tempo disposicionou todas as outras que, da noite para o dia, se viram posicionadas pela Escola como quadradas. A gente focusou recentemente a conta da Honda, automóveis. É uma categoria importante para a agência, porque a agência tem praticamente todas as contas que são consideradas mais icônicas no negócio da propaganda, né. Quando você pensa em propaganda e quiser falar do estereótipo um pouco do negócio da propaganda, você vai falar em sabão em pó, automóvel, cerveja, banco, ou você pegar um trabalho que, do ponto de vista do anunciante, da própria experiência e responsabilidade profissional que você tem que ver, você avalia e vê que o caminho de comunicação está correto, né. Esse, às vezes, é mais difícil, porque você demora um pouco a colocar um pouco da personalidade que você acredita por aquilo ser conflitante com aquilo que já está feito. Então, esse requer um pouco mais de humildade, né, ou bastante mais de humildade, porque não é você que é importante, a marca que é importante. Na vitrine montada dentro da agência, o Criativo acumula importantes prêmios nacionais e internacionais. Premiações suficientes para ser convidado para o júri do Festival Internacional de Publicidade de Cannes em 2010. A missão de Fábio era escolher uma campanha inovadora. E por falar em inovação, foi dele a campanha Xixi no Banho, que deu muito o que falar. A categoria Titânio Integrated, como eles chamam, é uma categoria nova relativamente no festival. Ela é tão nova quanto a exigência que os novos meios e a maneira, o comportamento do consumidor diante da publicidade impôs. Do ponto de vista do jurado, eu acho que é uma das experiências mais ricas que eu tive. E o Xixi no Banho também foi premiada a campanha nessa categoria na Titânio? O Xixi no Banho é uma campanha que foi muito mobilizadora aqui no Brasil. E além de ter criado essa mobilização aqui, muito assunto, que você vai em rede social, a discussão é imensa. E ela ganhou uma notoriedade muito grande fora do Brasil também. Para uma parte dos jurados, ela já era até conhecida em função disso. Para outra parte, apesar de não ser conhecida, ela criou a surpreendência, o impacto que ela criava no primeiro momento. E apesar dessa resistência muitas vezes inicial, ou pelo menos porque essa coisa entra para o repertório de anedotas, as pessoas acabam se dando conta de que não há nada de mais, e muito pelo contrário, é uma forma de ajudar o meio ambiente. Entre festivais de publicidade, prazos e o desafio de sempre surpreender, Fábio ainda reserva um tempinho para o seu tímido coração. Fábio, me fala um pouco como você organiza o seu tempo, né? Entra a FNASCA e o Vasco. Ah, então temos esse assunto aí também. Roberto Dinamite é um ídolo de criança meu. Ele veio a São Paulo logo que ele assumiu, pouco depois que ele assumiu como presidente no clube, tentando fazer um trabalho de recuperação, num clube muito, como vários no Brasil, ou quase todos, com dificuldade financeira, econômica. Eu brincava dizendo que fez 750 gols pra mim, agora quando ele me chama pra ser vice-presidente eu digo não, né? Não dá. E daí a gente montou uma equipe muito profissional, só na base de licenciamento e mudanças de contratos que a gente tinha, e mais uma série de portas que a gente abriu novas de contato com o consumidor. A gente aumentou 1.400 vezes a receita do clube nessa área de marketing. Você é uma pessoa conectada também? Você está nas redes sociais? Não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho nada disso, embora acompanhe isso tudo, porque acompanho até por interesse profissional e acompanho por interesse pessoal também. Eu só não me joguei nesse negócio pra me colocar lá com os meus perfis e coisas do gênero, porque eu me conheço. É, não, não, não é nem isso, é porque isso é uma arma, na verdade, né? E eu sou meio verborrágico, assim, né? Fábio, muito obrigada. Pra gente é uma aula. Fábio, muito obrigada. Fábio, muito obrigada. Fábio, muito obrigada.